Olá, pessoas e pesquisadoras, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para você como você faz para acionar o seguro-alto da Yuse porque eu precisei acionar, eu estava com um problema no meu carro e daí eu acionei, daí eu pensei, tem gente que talvez vai ficar na dúvida na hora de acionar qual meio você pode estar usando, porque vai que um não dá certo com o outro, enfim existem vários meios de você acionar o seguro-alto da Yuse mas antes que eu explique isso, não deixe de me seguir no Instagram Pensando Agora me seguir no TikTok Pensando Hoje e curtir a página do canal no Facebook facebook.com.br Pensando Hoje vamos lá, não deixe de curtir esse vídeo aqui também, de se inscrever no canal e se você quer contratar um seguro da Yuse, acesse aí pensandohojo.com.br barra Yuse e você consegue um desconto aí na contratação mas vamos lá, para você cotar o seguro, eu já falei aqui no canal, fazer a mistura e tudo você faz por aplicativo então se você teve algum problema que seja de assistência, ou seja, no meu caso não foi uma manual de aluno do carro, precisar de um reboque para poder levar na oficina mas se você tem também uma batida, um sinistro, você precisa, sei lá, pera total que seja você faz, primeira coisa, pelo aplicativo, assim como a cotação e até a vistoria, né? então quando você, você normalmente tem um seguro da Yuse aí, você já tem o app instalado tá com acesso, deixa logadinho bonitinho, pra você não ter que fazer login na hora aqui no meu caso, mas você deixa lá tudo bonitinho e daí quando você abre aqui no aplicativo você já tem as opções, né? pra você fazer já o chamado, tá? então tem aqui em serviços eu tenho, no meu caso, tá? aí depende do que você contratou você eu tenho reboque, né? que eu precisava, ilimitável com auto-socorro após pane também, então tipo, ficou sem gasolina tem como chamar a seguradora, ela vem tipo troca de pneus também, em caso, né? um pneu sei lá, quando você usa os pneus, você não sabe trocar um pneu é complicado, sei lá, você pode chamar às vezes depende, gente, às vezes se você souber trocar vai ser mais rápido mas pane seca aqui, no caso, auto-socorro após pane eu acho que é pra, tipo, me buscar se tiver algum problema no seu veículo, é só chamar aqui, vamos até você pra dar uma mãozinha no conserto atendimento de casa de mozinha, se não dá pra consertar o carro no local, nós vamos pagar pagamos até 100 reais com a mão de obra ah, é isso aí mesmo, eu devia ter pedido isso pane seca, mas o que eu tinha como problema no radiador o pessoal da oficina tinha me informado que não tinha como consertar no local, então nem adiantar e tem também as coberturas, ok? perda total, batida, danos corporais, incêndio aqui eu acho que vai até o seguro residencial, tá aqui também dando os materiais, daí, dependendo do que você precisar, vamos dizer que você tá precisando então do auto-socorro você clica lá você bota, usar assistência aí ele vai perguntar, tem algum responsável no lugar com os documentos do carro? diga que sim se você não estiver exatamente do lado do carro, não precisa dizer que não, por quê? a assistência, no meu caso, pra poder vir, deram um tempo de uma hora e meia então eu não tava ali do lado, mas se eu tivesse pedido já em casa, ia ter tempo de sobra pra chegar lá, tá? então diga aqui que sim, continue conta pra gente alguns detalhes, você está com algum idoso, gestão de criança, aí você fala, não entendeu? por quê? porque você vai informar aqui em seguida, daí aqui, quando você tá no aplicativo, ele já geolocaliza pra você onde você vai tá, ok? se você estiver usando o app certinho aí daí ele vai pedir detalhes, pontos de referência, tudo eu não vou fazer até o final, porque senão eu vou chamar a assistência aqui, meu carro nem tá aqui, tá aqui na oficina mas, falando nisso, eu quis tentar fazer um vídeo na hora, com o celular, mostrar e não sei o que botar umas imagens aí, mas eu tava tão transtornado, porque já tava com tantos problemas já acontecendo e daí ainda veio esse carro quebrar, eu fui fazer isso, eu fiquei nervoso ai, fazer vídeo nenhum não, depois eu faço um vídeo gravado, mostrando direitinho como é que faz a coisa mas se caíam algumas imagens, pra dizer que eu tive a boa vontade de mostrar a situação durante o momento que ela estava acontecendo mesmo no momento de sofrimento, eu quero compartilhar aqui com vocês quando eu tava dirigindo, meu carro começou a aquecer aqui embaixo eu tava descalço, então eu senti que ele tava aquecendo aqui onde tá meu pé e aqui embaixo, começou um líquido a jorrar, acho que não vai dar pra ver porque eu não sei muito bem o que é, mas é um líquido escuro então aqui, isso aqui serve pra todas as assistências, tá? você clicar pra anecer, que é a mesma coisa, usar assistência ai, aqui você diz sim, tô com o documento do meu lado aqui e daí você vai respondendo as questões eles já sabem onde é que você vai estar, pererê, parará, entendeu? se tem atendente preferencial por que que acontece, eles perguntam isso em atendente preferencial? porque se precisar, tipo, você vai, carro quebrou, não tem como pegar agora precisa levar na oficina, eles mandam táxi pra buscar você pra levar você na oficina também, tá ok aqui também, se for pra perda total, você pode tá acionando a cobertura aqui, entendeu? e daí você vai ter que descrever onde foi que aconteceu sinistro e tal aqui você vai ter que dar todas as informações e em seguida ele vai dizer quais documentos, deixa eu tentar ir um pouquinho mais longe aqui sem querer acionar também vamos continuar, localização você pode mudar depois o endereço, se não foi aqui, tá? atendimento exclusivo ao terceiro, não o condutor se sente culpado pelo acidente, não a culpa nunca é minha nunca bati em ninguém aí vai lá daí você vai dar todas as informações então o processo aqui é um pouquinho diferente e principalmente, ele vai te informar o que você vai precisar fazer normalmente, gente, pra sinistro, tá? pra ficar detalhe, aí você tem que fazer o BO, tá? então aí você pensa bem, se você quer fazer o BO, sinistrar seu carro ou não batida muito levinha, vai custar baratinho o conserto? nossa, não é seguradora, não, gente, isso não é necessário, tá? porque depois o carro fica marcado como o seguinte se você for vender, enfim, pode dar roubo depois te prejudicar agora, realmente, se uma batida precisa consertar várias coisas e tal o carro tem como sair do lugar melhor você chamar ok? então vale também pra todos os outros aqui, as outras coberturas essa é a maneira mais fácil de acionar, tá? o tempo de espera vai variar de onde você está ok? eu te aconselho a fazer isso com tantos porque às vezes demora, eu tava no centro da cidade assim, na região central e tal, demora uma hora e meia mas, o que acontece? tudo tá muito bonito aqui mas não sei porquê, na hora que eu estava fazendo o acionamento do seguro o aplicativo não queria funcionar, estava dando erro não sei se era a conexão 3G que não tava muito boa alguma coisa aconteceu que eu não consegui fazer por esse atalho aqui eu ia chamar não deu certo, Wilson não desespere se o aplicativo não funcionar por alguma razão se esses botões aqui não funcionarem, você tem a opção também aqui do chat tá vendo? esse chatzinho aqui no cantinho você abre ali e você clica ali, acesso rápido já tem acionar a reboque, por exemplo ok? ou você já pode falar no chat e fazer o pedido então você pode, por exemplo, aqui acionar a reboque e daí você responde a questões e ele vai abrir aqui ele já tá, eu acho que o app foi atualizado então no meu caso, ele abriu uma conversa diretamente o que tá acontecendo aqui? eu acho que eu bati até uns prints da conversa e daí eu tive só que descrever passar o endereço do local onde eu tava no caso o GPS não funcionou eu fui lá, bati um peguei a localização no Google Maps e joguei o link lá o cara ali se virou ele pediu outras informações e tal então o atendente me atendeu ali o que foi um pouquinho mais demorado porque eu tive que esperar o primeiro atendente fiquei na fila de espera demorou, sei lá, uns 15 minutos pra o atendente me atender ali no app então o mais rápido ainda é usar essas teclas aqui se tudo estiver funcionando legal beleza? mas vamos dizer vamos supor seu celular acabou a bateria você tá sem ou você não tá com ele na mão não sei, enfim tem alguma coisa você não tá com esse app aqui ligado tem como você ligar para a Yuse aí você pode tá aqui no caso é bom você anotar o número da Yuse tem um número que você pode ligar pra qualquer tipo de coisa e tem números específicos vamos ver primeiro os números específicos vamos dizer se você tá sem o aplicativo não tá conseguindo fazer login não sei o que é se esqueceu a senha enfim, foda-se você joga Yuse Yuse Contato no 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 Google tá e daí aqui embaixo ele aparece aqui Yuse Telefone Contato Yuse daí você clica e aqui vai aparecer chame a gente pro aplicativo se a gente já entendeu o que é pra chamar aplicativo mas ele tem embaixo aqui descendo vai ter telefones ok então aqui você bota em iniciar e daí ele vai perguntar o que que você quer falar ok se é sobre assistência e se eu sei sobre cobertura aí vamos falar que seja assistência que era meu caso aí você clica ok aí você fala qual produto seguro alto vir telefone então aqui ele já te passa o número eu já salvaria esse número aqui o 30035770 pra regiões metropolitanas ou 0800 aqui ok se for outra coisa que você precisa vamos ver aqui tentar se for a cobertura você inicia aqui sobre coberturas seguro alto e vocês veem que depende também do que tipo de seguro é tá é o mesmo número também então você pode salvar esse número aqui já ok eu já tô com 0800 aqui enfim quando você liga pra esse número vamos fazer a chamada aqui olá user seja bem-vindo você ligou para a nossa central de serviços para um atendimento tipo você utilize nossos canais digitais serviços de assistência 24 horas podem ser solicitados pelo nosso app ou através do whatsapp anote nosso número 0800 727 8585 0800 727 8585 0800 727 8585 então daí você tem aqui já os números tecla 1 pra guincho no caso né aí chama daí você vai digitando cadê a amiga enfim ficou quieta então assistente virtual então você não digita você fala então aqui eu vou parar porque eu também já sabia que o ruim só desse caminho aqui se você fizer é que tipo assim você vai ter que ir falando os números e tal então até você conseguir chegar no final que você fala que você enfim formação localização e tal é mais demorado pelo telefone ela informou o número aqui que eu nem tinha anotado ainda mas vamos pegar aqui 0800 727 0800 727 8585 que é o número dizendo do whatsapp né use whatsapp vamos escrever aqui e vamos tentar então chamar eles pelo então aqui você pode estar chamando a use pelo whatsapp também tá gente então você pode dar um olá lá e provavelmente vai ser um assistente virtual também que vai estar te comunicando com você primeiro aí eu sou assistente virtual e aí você vai informando o que você necessita então você tem o aplicativo ok tem uns botões lá tem o chat dentro do aplicativo tem o telefone e também tem pelo whatsapp eu aconselho a você a já deixar esse número do whatsapp eu tô vendo aqui pelo whatsapp vai ser mais rápido que você coloca a placa já vai ser o pior mesmo seria fazer pelo telefone e no caso de sinistro mesmo de perda total e tudo você vai ter ainda depois o acompanhamento por e-mail tá pra envio de documentação esse vai e vem todo de coisa mas também pode estar sendo feito por aqui tanto a assistência que é mais urgente quanto às vezes quando tem a perda total sei lá alguma coisa assim que tem que ser enreboçada e tal um processo que leva até 30 dias então você tem outros meios também de comunicação o importante mesmo é você ter o aplicativo já instalado sempre ter esses números salvos na sua memória e ser possível deixar também dentro do seu carro em algum lugar um cartãozinho com esses números aí caso o seu celular esteja sem bateria você pode pedir emprestado pra alguém daí você liga ou abre o zap e dá o celular de outra pessoa tá então fica aí a dica pessoal o seguro da use aí tem vários canais de atendimento toda vez que eu precisei funcionou mandou pode ser que lembrou um pouquinho mas chegou também a assistência lembrando então no caso tipo se você vai ter que ser reavocado eles ainda vão te perguntar se precisa de um táxi se precisa de assistência especial pra idoso ou pra criança tudo isso aí já vem também já no processo quando você faz o pedido da assistência ok então fica aí seguro da use pra carro quem quiser faz a cotação aí no pensando hoje ponto.br barra use e você vai ganhar acho que agora é 50 ou 100 reais de desconto pra aí na primeiro pagamento ok pessoal espero que vocês tenham gostado então deste vídeo aí com o acionamento do seguro da use se você tiver alguma questão ainda em relação a use pode deixar nos comentários tá se você tem seguro da use quer fazer o seguro lá já teve deixa aí também seu depoimento se tem alguma sugestão de vídeo crítica, elogio agradecimento pode deixar aí também nos comentários muito obrigado pela audiência não deixe de se inscrever no canal pra ver mais vídeos e muito obrigado pela audiência e espero te ver no próximo vídeo tchau 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 tchau